Uma das novidades aqui para a AgriShow é o sensor de verde que foi criado para ser utilizado na Uniport NPK. E o Denis está aqui junto comigo que vai contar para a gente como funciona, como é essa novidade, Denis. Esse sensor foi desenvolvido para trabalhar na cana de açúcar. Todo o algoritmo dele foi preparado, ele foi calculado para vários tipos de solo, para vários tipos de cana. E hoje ele está pronto para estar sendo instalado na Uniport NPK. Ele consegue detectar verde, ele consegue identificar se a planta está saudável ou não. Então nós temos aqui, nesse display nós temos três unidades que podem ser instaladas até quatro na máquina. Ele, apesar de aqui não ter a planta, nós estamos só simulando aqui três cores diferentes. São três verdes diferentes. A gente pode ver que ele é um sensor ativo. Ele tem uma luz aqui, que ele emite essa luz. Essa cor verde, ela vai refletir um comprimento de onda específico. Esse sensor vai detectar esse comprimento de onda. Ele vai enviar para um display que está aqui do nosso lado, que é o display da máquina. Isso aqui hoje está instalado na máquina NPK. Aqui dentro tem um algoritmo que a gente está falando. Esse algoritmo foi desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo, a Exalc. E ela nos ajudou a calibrar essa curva para fazer a aplicação de adubo. Então nós temos o valor do sensor calculado aqui. E ele envia para a máquina, então, uma dose de adubo a ser aplicada. Essa máquina, então, ela consegue aplicar a dose que o sensor pedir para aplicar. Toda essa informação, nós conseguimos transferir isso para o nosso portal hoje de serviços, que é o Ótimes. E a gente consegue ver isso em uma outra tela também. Tanto a leitura do sensor, quanto o que a máquina realmente realizou de trabalho. Então isso, além de precisão, ele também gera uma economia para o agricultor. Com certeza. Ele aplica onde precisa, ele aplica onde a planta está mais fraca ou onde a planta está mais forte. Isso dependendo da necessidade do agricultor, necessidade da planta. Tudo isso para reduzir, com certeza, a quantidade, o uso de adubo na planta, para a gente conseguir manter o solo em uma condição muito melhor do que tem hoje. E também de combustível, já que ele faz tudo de uma única vez, né? Uma vez? Exatamente. Esse sensor, ele não precisa passar a primeira vez, fazer a leitura, voltar para o escritório e fazer a calibração. Ele é um leitor que faz o cálculo em tempo real. Então ele passa na lavoura, ele faz a leitura, ele calcula e a máquina aplica tudo isso em uma passada só. Com certeza é uma economia de diesel muito grande. E depois daqui, também, essa daqui é a outra função, né, Denis? Explica um pouco também essa paixa aqui para a gente. Porque depois que o sensor capta, ele joga para um computador, como você havia dito, que funciona mais ou menos como está aqui exposto no stand. Hoje isso daqui não é tempo real ainda. Isso daqui, então, acabamos o serviço lá, ele acabou de aplicar tudo lá. Eu tenho condição de transferir esse arquivo para essa tela aqui, que é o nosso portal de informação. Eu consigo medir o quanto foi aplicado, ver o que o sensor recomendou aplicar e o que a máquina realmente realizou, o que a máquina aplicou. Tudo isso ele consegue medir essa economia de diesel, de adubo que nós acabamos de falar. Então aqui é onde a gente consegue visualizar todo o trabalho realizado. Funciona como controle do agricultor. Exatamente. Toda a informação aqui de quanto que a máquina aplicou, que horas que a pessoa aplicou, se houve falha, se não houve, se houve sobreposição. Tudo isso a gente consegue enxergar aqui nesse programa que nós temos disponível hoje.